O que acontece nos dias que vivemos Os homens adoraram mais as trevas do que a luz Saberás que um dia prestará conta perante Jesus Saberás que um dia prestará conta perante Jesus Dias perigosos chegarão a qualquer momento E tu sem argumento o que dirás perante Deus? Não terá outro jeito se não se arrepender dos pecados seus Venha Cristo agora porque é chegada a última hora Venha Cristo agora porque é chegada a última hora